Fala pessoal, somos da upmoto.com.br, tá gente? Trazendo hoje esse pneu, tá? Pneu pequeno aí, brincadeira. O pneu 280 35 VR18, tá gente? ME888 Marathon Ultra, tá? Da Metzeller. Um pneu muito bom, tá? Tem uma performance muito boa. Por quê? Esse pneu você consegue ter uma performance boa tanto no piso seco como no piso molhado, tá? Ele se adere muito bem na chuva também, tá? Foi um pneu testado, tá? Na chuva, no piso molhado, na lâmina d'água, tá? E é um pneu que se adere muito bem. Traz mais resistência, mais conforto, tá? Na hora da pilotagem. Meu, é outro pneu, tá? E outra coisa, esse pneu também tem uma durabilidade muito boa, tá? A Metzeller, como na maioria dos pneus, né? Traz uma durabilidade muito boa. Ou seja, o piloto aí, né? O usuário, ele percebe que o pneu realmente dura mais do que esses outros convencionais, tá? Dot recente desse pneu, tá? Temos outras medidas também no ME888, tá gente? Vou deixar o link na descrição do vídeo. Pode estar vindo conferir ao vivo. A gente está na Avenida Paulista. 575, segundo andar, sala 213. Ou o nosso WhatsApp, que é o DDD11-998067042. Abraço!